Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia Fazendo Claudinha Responde, gente, com a carinha borocochou, por quê? Porque hoje é dia de voltar pra casa, né? Mas vamos lá, toda vez que eu preciso de alguma força Eu recorro a vocês e a gente consegue, vamos ganhando assim, muito obrigada pelo apoio sempre Quem veio me ajudar foi o marido, que tá vendo que vídeo que ele vai fazer E eu vou mostrar qual perfume que eu estou usando hoje, gente, mas tá um calor Ai gente, tá muito calor, o calor tá alto, a sensação térmica tá estourada, né? Eu estou usando o Aquamari, do Valentino Viegas Que faz às vezes do Aquadijó, né, de Giorgio Armani, só que esse aqui com performance Porque o Aquadijó, os Armani na minha pele não tem tanta performance Então deixa eu passar mais um pouquinho aqui, que ele é assim mesmo Ai, que delícia Muito bom, né? Que gostoso, gente Nossa, perfumão Aconselho demais quem gosta do Aquadijó, conhecer esse perfume, viu? Porque ele tem uma performance muito boa e pro calorão Mas é pro calorão, gente Perfume pro calorão Maravilhoso Quando você toma água Chinelada no like Tem que ser agora Isso, né? Como é que fala? Aginelada perfumada, né, Maravilha? Tem que... Tem que... Com esse calor... Olha o cabelo, gente, eu lavei Mal secou, ele tá precisando lavar de novo Tá um horror de calor aqui Maçaricada no like Maçaricada no like Maçaricada, com esse calor, tá parecendo ele tá dentro do maçarico mesmo Eu já escolhi o vídeo, mas independente do vídeo que eu escolhi Observem se o YouTube não se inscreveu Compartilhem o vídeo pra mais gente conhecer o canal Não esqueçam do like, que é muito importante Que mostra a relevância do canal pro YouTube E o pessoal que apoia de uma maneira diferente Seus carnêzinhos estão rigorosamente em dia Porque Natal é mês de presentes No canal, todo mês é mês de presentes No Natal também Gente, nós vamos fazer sorteio esse mês Pertinho do Natal, gente Nós sorteio sempre depois do dia 20 Vocês vão arrumar a empresa desse mês Os sorteios desse mês Se eu fosse vocês Eu prestava bem atenção nesse recado do marido Se inscreveria Olha, me inscreveria Assim, agora Publicamente Porque vai valer muito como sempre Isso E valeria a pena também Apoiar o canal de uma forma diferente Que o valor é praticamente simbólico E dá muito mais chance Muito mais chance Tá certo? Bom, eu escolhi o vídeo Fernando de Noronha Ateliê Senhor Baruti É perfume de litoral Com cheiro fresco de ar da montanha E aí por minha conta Vem ver Vem ver Árvores frescas Então, tá tudo misturadinho Muito bom, realmente Um abração No vídeo Um que eu ia trazer, gente Não trouxe Mas eu tava pra trazer Mel das flores Esse perfume Esse perfume foi o novo Que tá escrito Nova fórmula Eu fiz comparação com o antigo, né O antes de ser descontinuado Fiz comparação E do hidratante também Foi O perfume foi presente Nesse kit Foi um presente muito lindo E eu ia trazer Mas eu dei preferência Pra perfume De frasco pequeno Então O maior que eu trouxe Foi esse aqui Do Valentino Viegas E o da Thier O delicata Então foram os maiores O restante foi tudo Tudo pequenininho Pra poder não Ocupar tanto espaço Mel das flores Maravilhoso Pra esse calor Que ele cheirinho de banho Maravilhoso Vamos ver quem veio Ah, Josinha FBI Que linda De novo É, esse Mais profundo Aí Tá perfeito Então tá E aqui agora No cantinho da boca Ah Esse batom do Arricoste, gente Vai lá Olha isso, ó Olha É incrível Sabe quando ele seca E fica aquele Ele fica Um vestígio Ele seca E fica assim Um sólidos Aí fica no cantinho da boca Você faz assim Porque incomoda E sua mão Fica toda Desenhada Fica toda carimbada Aí você vai pegar Alguma coisa das pessoas Ai, ai Enfim Vamos ver Claudinha Comprei por curiosidade De tanto você falar Eu amo esse perfume Sempre falei Muita gente não conhecia Eu falava Todo mundo tem que conhecer O Mel das Flores, gente Todo mundo tem que entender Esse perfume maravilhoso Não precisa amar Mas pelo menos conhecer Porque ele é lindo Maravilhoso Né E aí saiu de linha Ai, agora volta Achava que não ia gostar E como estava no hype Meu intuito era vender o decante Mas eu amei Ai, eu sabia Achei o sabonetado dele Tão elegante Mas é mesmo A saída já é sabonetado E no meu olfato Tem um frescor logo em seguida O jeito que ficou O cheirinho de mel É tão bonito e diferente É mel de flor, né Não é aquela coisa Melada Pesada Ele não é melífero Naquele sentido Que a gente já conhece Nada doce A meu ver Mesmo a gente sentindo O cheirinho do mel Achei sensacional Beijos e saudades Saudades Estamos nós também Você é muito querida Saudade demais de você Que bom que você gostou Eu sabia Eu sabia que você ia gostar Para esse calorão Apesar que você pode usar no frio também Mas para esse calorão É maravilhoso Viu Saudade dele Um abração Aqui eu vou na prata Com a nossa querida Amanda Areias Não conheço a marca ainda Mas já consegui Quatro amostrinhas Pelas resenhas Acredito que vão gostar E mandou um agradecimento Ah, tomara Tomara Viu minha querida Depois você vai contando Para a gente Tá Um abração No vídeo Na Cotique Flower Do Valentino Viegas Aquele perfume maravilhoso Oh, coisa linda Lançamento O leão rugiu de novo A Andresa A Andresa Dantas Aí comentava Vamos ver O que ela falou Comprei na Black Friday Claudinha E acabou de chegar Amei Ai, que maravilha Fresco Viciante A boca chega A encher D'água Por conta Do frescor Cor das frutas Ela colocou Entre aspas O pêssego Entre aspas Não, entre parênteses O pêssego Uma boa opção Para revezar Com água de jo Ai, olha lá Tá vendo? Lá tem Parent Freezer Free Hugs CK One Mil Mil Neste verão Muito feminino Obrigada pela resenha E pela dica Que mandou Três corações Obrigada pelo carinho Eu fiquei muito feliz De você ter gostado Luzi Com muita alegria Esse perfume Marca bastante Momentos bem frescos Elegantes Gostosos Nesse verãozão Abração Minha querida Aqui no bronze A nossa querida Dani Rinata Que é a Daniela Alves Né? Claudinha Tem resenha Do Rose Indian? Rose Indian? Rose Indian Ai, eu acho Que eu não conheço Esse Rose Indian Rose Indian De nome Não tô lembrada Não, viu? Acho que não conheço Vamos ver, gente Se eu conhecer Eu faço visto Abração No vídeo Spring Peonia Maracujá Da Maracujá Brasil Spring Peonia Maracujá Brasil Vem ver Perfume maravilhoso Né, gente? A pessoa não tá E eu falei pessoa Porque tá escrito um user Não tem aqui E não tá com inscrição pública Então não tem foco Então não tem como eu saber Né? User RS17192 Z X8N Não tem como É, não gostei Achei masculino O Spring Peonia é masculino? Ah, não é? Bom, na pele Pode ter saltado Alguma nota, né? Porque ele Basicamente Ele é um perfume Feminino Compartilhável E é? Indo pro masculino Não, mas vai ver a pele Da pessoa E se é user Ele usa o Deve ser ela Porque fala Deve ser ela E participar de tudo Você está apta A participar dos sorteios Eu vou soltar o vídeo Assim que chegar em casa E tal, né gente? Vou soltar o vídeo Do sorteio deste mês Você preste bem atenção No que tem que ser feito Não é nada difícil E concorra A uns perfumes assim Que eu vou ficar quietinha Por enquanto Mas vocês vão amar também Um abraço Viu minha querida Muito obrigada Pelo carinho Por ter vindo aí Conversar com a gente E que bonitinho Maryland Maryland No vídeo Narcotique Flower Do Valentino Viegas Quem veio foi Samara Deixa eu ver aqui Samara Laila Nerafu Laila Nerafu Samara 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 Laila Ai que tudo Eu quero E é maravilhoso Você já teve comentário Mais um comentário Falando de como ele é bom Esse perfume Quando for comprar Compra lá Com o cupom do canal Que é Claudinha Lá no Valentino Viegas Tudo maiúsculo Viu? Aí tem desconto Faz em vezes A elegância do nosso Gente Maravilhosa Dentro desse frato De um dos meus perfumes Da vida também Um abração Viu? É a Maryland Não é a Maryland É a Samara Veja a sua inscrição pública Minha querida Você não tá Viu? É Samara Samara Lailani Veja a sua inscrição pública Pra você participar Tá? Um abração Aqui o nosso Ursinho Ah Olá Claudinha Vídeo antigo Olha Meus perfumes Elizabeth Arden São BBB Perfumes maravilhosos Gosto muito dessa casa Quem veio foi Roberta Nascimento Que não está com inscrição pública Minha querida Veja isso Tá bom? Aonde encontraram Aonde encontraram esses perfumes Da Elizabeth Arden Ô minha querida Eu comprei na Perfumar No grupo do Facebook Viu? É um grupo É uma empresa Que vende através do Facebook Né? É um grupo fechado Você tem que pedir pra ser membro E aí eu comprei lá Todos De excelente procedência A melhor procedência possível E com preços muito bons Tá bom? Depois você vê lá Você consegue entrar Tem outras coisas também Que valem muito É um investimento A maioria dos meus perfumes Eu comprei lá Tá? Um abração Veja a sua inscrição Ah, verdade Aqui nós vamos com a Janaína Antunes Que já está inscrita Pública Parece maravilhoso Ai, mas ele é, viu? Ele é diferente Coisas que a nossa querida Tizia sabe fazer, né? Maravilhosa Médica Tizia Nesse mundo da perfumaria Uma mulher assim A frente do seu tempo Abraço, viu, minha querida? No vídeo Por Poison da Orrana Camela Não estou mais viúva Oh, perfume Nem eu e nem tanta gente Que estava viúva desse perfume, né? Ai, que nome lindo Bárbara A Bárbara Só que a Bárbara Não está com inscrição pública Dá uma olhadinha nisso, minha querida Pessoal Perdi a Black da Orrana Ai, ficou com carinha triste Será que teremos promoções para o Natal? Não posso dizer Porque Depois de uma Black dessa Olha Poxa vida Foi uma Black maravilhosa A gente não pode reclamar De Black Friday E das perfumarias não Limpou o Calderão Nossa, foi assim Coisa linda Nossa Orrana Fez 30% Foi aquele 24 horas Depois ela ficou Uma semana fechada Para poder Atender o pessoal Foi assim Olha Mas que bom Fico muito feliz Então não posso dizer Se teremos ou não Ela não falou nada Por enquanto Amei o vídeo Já usei o Purpoison E fiquei super curiosa Com essa versão da Orrana Ai, vale muito conhecer Vale muito Você vai achar A saída diferente Mas depois ele vai se assentando Vai se ajustando E fica lindo Um abração Veja sua inscrição Aqui eu vou com a Milena Barros A descrição do perfume Parece o lugar Que estou precisando Passar os dias Da risada Tamo junto Que tá calor Amo sua descrição Muito obrigada Pelo carinho Faço o máximo possível Para poder trazer Essas sensações Descrever cheiro Não é fácil Né, gente Ainda mais nota Que é uma coisa Que não é todo mundo Que conhece, né Então fica mais difícil ainda Por isso que eu trago As sensações aí E eu espero Atingir bastante pessoas Assim Nas suas sensibilidades Para entender O perfume Um abração Querida No vídeo Esse perfume É muito maravilhoso Furou fila Comparação Ai, só que não sei Qual perfume que é Que belezinha Não pus no título Agora não sei Aqui não aparece Quem veio foi Rosiane Franklin Também não tá com inscrição Pública Dá uma olhadinha aí, gente Se inscrevam publicamente Mandou muitos corações E escreveu assim Comprei um hoje Um pequeno Para testar Tá certa Tá certa Tá certa Testa primeiro mesmo Gostando Você compra o maior Seria muito feliz Com o seu pequenininho Ou com o seu grandão Mas seja mais feliz ainda Participando dos sorteios Então você coloca aí A sua inscrição pública Tá bom? Um abração Aqui a nossa vizinha Queridíssima A Lilia Ela manda Cinco corações Ah, é abração Essa vizinha Queridíssima No vídeo Nossa Roses e Venge Ai, que perfume Lindo Lançamento Quando foi lançamento Do Valentina Viegas Vamos ver quem lê Pires Samanta Pires Samanta Comprei ele sem conhecer Achei chique Mas ele é muito chique mesmo Ele é sim Essa rosa que ele tem É linda É parecido com Narciso Rodrigues Então, né Eu não digo que ele é parecido Porque quem tem um Pode ter o outro Pode ser que na sua pele A rosa que tem um alnisco Alguma coisa Tenha se destacado mais Mas ele tem grandes diferenças Mas é Muita gente Vê, né Alguma coisa similar Assim, mas na hora Que põe na pele Acha diferente Depende de pele também Eu amo as rosas Nada doces Chipre Eu também amo Perfume Chipre Eu amo Perfume Chipre Acho coisas lindas Elegantes Perfumes que empoderam A gente, né Nossa Samanta Pires Um abração Vamos ver aqui agora Nossa querida Rosa de moto Claudinha Ateliê é complexo, né É Precisa ter muita paciência Para saborear os cheiros Comprei lavander E veio de decantão O Iris Grass A evolução é lenta A evolução é lenta É Com bastante cítrico de sair Vou confessar Que eu assustei de início Mas conforme fui usando Esperando evoluir Ficou muito bom Um beijo a todos do canal Coisas da nossa médica A nossa médica diz pra gente Essa mulher ela faz A gente sentindo as notas A evolução É uma experiência Não é só As sensações São experiências E dependendo do dia Da sua pele Da temperatura A experiência Nunca se repete Tem ali Um fundo Um pano de fundo Ali que você sente Mas os detalhes As nuances Cada vez você sente Diferente É muito exclusivo Muito exclusivo Realmente A nossa médica diz Já tá sempre De parabéns Né Um abração No vídeo Perfumer Sabe aquela empresa Perfumer Gente Perfumer Então Contratipos O que achei Sincericídio Aí as pessoas sabem O que eu achei Né gente Não vale investir Não são perfumes Que eu queria Comprar novamente É Assim Não recomendo realmente Não foi uma experiência Tão boa Quanto eu gostaria Quem acompanhou O canal depois Viu E tive problemas De vencimento Muito rápido Também com o perfume Então Não recomendo a empresa Não Mas assim A minha experiência Né Quem veio foi Marcos Baramed Marcos Baramed Não tá com a inscrição Pública Dá uma olhadinha nisso Pare de ajudar E enganar as pessoas Tá bom Eu vou falar Que ele é perfeito Aí eu não estou enganando Ninguém Tá bom Perfume É perfeito Maravilhosa Não deixa nada a desejar Esses perfumes São horríveis Dessa marca Agora você está enganando Então Porque se eu falei isso E você está falando Que eu enganei Não presto a atenção Por isso Por isso que tem gente Que tem muitas inscrições E visualizações Nesse custo Esse preço E você não está Que é a nossa queridíssima A Rosilene Mas de primeiríssima qualidade Abração 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 No vídeo Elisabeth Muito obrigada Que descrição É gostoso Mortífera jabuticaba Mortífera Abração Abração Mandou Tamo junto Um ursinho Um coração E um trevo E o ursinho Mandou um feedback Um coração vermelho Um coração Uma picota Ah é abração 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 Para os dois Isso Ficou uma solidaração Com legal Né? Sim Muito legal No vídeo Andrô Da Parfum Inspirado em Diziana Tereze Bomba fresca E elegante Vem ver Quem vê ele foi Quem vê ele é bom Quem vê ele Quem vê ele Kelly Boechat Que também não está Com inscrição pública Dá uma olhadinha Viu minha querida Sentiu o cheiro Do Andrô Na minha prima Em um churrasco Olha que legal Ela dançou Bebeu E o cheiro Ainda exalava Olha Tá vendo Nossa Mas a Parfum Faz isso mesmo Lógico que perguntei Que perfume Ela estava usando KKK Tem que perguntar mesmo Gente Não pode ter Vocês são do tipo o que? Que tem vergonha De perguntar Ou que pergunta mesmo Gosta que alguém pergunte Ou quer deixar um segredo Quando a pessoa pergunta Você responde Ou fala que não lembra Ou dá um outro nome Eu conheço gente Que faz isso Ai que feio Que que eu posso deixar Enfim Já estou doida Para comprar o meu Usa o cupom do canal Que você tem desconto Viu? Perfume nosso Tudo junto em maiúsculo É um perfumão Que vai ter esse desempenho Que você falou aí Ele começa Bem fresco Mas ele vai ficando bombástico Só que é um bombástico Fresco Elegantérrimo Que tem performance Depois você conta pra gente Tá bom minha querida Um abração Deixa eu ver aqui Eu acabei aquele simpático vídeo Sim Da nossa Magic Zivia E eu vou fazer Calaudinha Responde 842 Sim É Rústico cheiroso Rústico cheiroso Isso Vamos ver quem veio no ouro Vamos lá Rústico cheiroso Me lembra madeira Perfume amadeirado Madeira De cara de pau Ai quem veio no ouro Nossa queridíssima Cida Pela Cida Pela Olha ela Tá dourada É Eu vou falar O ouro A prata E o doce Aí na prata Nossa vizinha Maravilhosa Lívia Vamos ver Mas você da Pela Não falou nada Você falou No coraçãozinho Ah tá Um abração Minha querida Aí a Lívia Dando dicas Aqui ó Tem que comprar Um ventilador de teto Que tem a moda Exaustor Ele ventila pra cima E refresca o ambiente Ou então O climatizador Que é a base de água Eu tinha em São Paulo E refresca o ambiente O marido Da minha amiga Tinha esse problema E o modo exaustor Resolveu Aí eu já não Alguém Minha querida Esse climatizador A base de água Não funciona Em Santa Catarina Pelo menos ali Na nossa região Não funciona Porque ele O ambiente É mais úmido Que a água Re-evaporada Desse aparelho Nós compramos Quando a gente mudou Pra navegante A gente comprou Porque Porque o marido Não pode tomar condicionado De jeito nenhum E a gente teve que trocar Por ventilador Não teve jeito Não funciona Simplesmente não funciona Porque o ar úmido Do litoral Quente Ele ganha Do ar úmido O frio Que vem Desses refrigeradores Portáteis Não adianta Nós temos que trocar Infelizmente É o preço Que eu pago Agora o ventilador De teto Em casa Tem um problema Marido Já teve Quando criança Viu uma Ventilador de teto Cair Na cabeça De um aluno Eu fiquei sabendo Numa escola Que ficou caindo Também A filha Morre de medo Então Somos traumatizados Sem causa Traumatizados Sem causa Mas A gente fica Meio receoso De comprar Eu não sei Enfim Enfim Eu fico Nessa Assim No canibico É Mas Agradeço A nossa Que é da missão Tela dica Vi que não serviu Para nós Mas pode servir Para outras pessoas E serviu Em São Paulo Dava certo Que era mais cerca Aqui em Ourinhos Dá certo Aquele lá Esse A base de água Ele dava muito certo Aqui em Ourinhos Mas Lá não Tanto é Aqui é 110 Lá é 220 Então a gente não levou Comprou um novo lá Aí não teve Como usar Não teve O nosso Ficou aqui Com a minha mãe Só que Não usa Minha mãe não usa Tem ar-condicionado Minha mãe Eu falo que ela é ET Gente Ela se sente muito bem No calor Ela precisa ser estudada E tem mais um comentário Nossa querida ali Adora essa blusa De girassóis Ela não está lá Que ganhou Não é blusa É um vestido É um vestido É um vestido Nossa Ele é muito gostoso De usar Não tira ele do corpo No calor É E ela manda Três corações Em termos interações Da nossa Ana Paula Oliveira Box Eu também amo Que mandou Quatro girassóis A Yassi da Pel Eu adoro A que ela tem De borboleta Ah blusinha de borboleta Gente Borboleta está vindo com tudo Para o próximo Outono e Inverno Bordado Aplicado Desenhado Borboleta vem com tudo Ai eu já estou com a minha Então vou deixar guardadinho Um abraço para vocês Viu No vídeo Gol de arroz Eu ia trazer Esse perfume Mas eu falei Vai é demais Já Pelo tanto de dias Que a gente vai Graças a ver A gente vai ficar menos tempo Então deixei Mas eu Nossa queria ter que trazer Gol de arroz Inspirada em Rose Goldea Da Bungary Quem veio foi a Izzy A nossa querida Izzy Papai Noel Ela vai pedir para o Papai Noel Que legal Papai Noel Gratidão pelo Gol de arroz Que vai chegar nesse Natal E eu recebo E eu agradeço Vem para mim Profecias acontecendo Vai se saber Vai se saber Minha querida Minha querida Minha querida Ela já é em escrita pública E ela mandou três corações Pensamento positivo Um abração Viu Bom A nossa Lilian foi prata Agora no bronze Amanda Areia Querendo Petiors É Petiors né Petiors é Da Adele Assim consigo conhecer a casa Ai maravilhoso Maravilhoso Esse é um que podia ter trazido também Que faz as vezes Daquele ursinho Da mosquina Mano agora eu não vou lembrar É Que ele é muito gostoso Muito fresco também Como eu já tinha trazido Em outra ocasião Então eu quis trazer coisas Que eu não trouxe ainda Para sempre dar uma renovada né É Mas ele caberia perfeitamente Nesse calorão aqui Viu Um abração No vídeo Classique Essence Da Parfum É o Classico Estou vendendo no desapego Viu gente Voltando para Para Santa Catarina Vamos recomeçar Com os desapegos Tá É E ele está no desapego Ele está Ele está Não está no desapego É original Mas ele vai para o desapego Vai também Ele vai para o desapego Então fiquem aí Com as anteninhas ligadas Porque o Classico O Classico Essence Vai para o desapego Tá bom Classico da Parfum Eu fiz a comparação É excelente Conteúdo diverso Não está com inscrição pública Dá uma olhadinha Claudinha Você conhece algum Didiane Schubert Zanini Ela manda um lindo coração Abração também Minha querida Aqui o meu acabou Marido Vai aí só você A nossa querida Rosilene Bom dia Bom dia Um abração Depois a nossa Carlinha Deus dará Vamos lá Tantas recordações Dos comentários Do balé Que me deixou curiosa Será que é o mesmo Dos mesmos Daquele tipo Que é muito parecido Com os de modinha O balé Olha Ele tem um certo fresco Mas é um perfume docinho É Para quem gosta Não vai ser mais do mesmo Mas para quem acha Que perfumes doces São São um muito parecido Com os outros Talvez vai achar Mais do mesmo Viu minha querida Leve isso em consideração Tá bom Um abração Aqui a nossa Maryland Claudinha Não sei mexer Com a internet E chora Mas aí Mary Como você já está Membro Você já está Escrita pública Já O chato é Quando você comenta No vídeo Você vai ganhar Número a mais Isso é muito chato Isso é muito chato É Vai ganhar Número a mais Como você é escrita pública Você vai ganhar Número a mais Para o sorteio Vai ter mais chances De ganhar Mas tem que participar Do vídeo do sorteio Que desse mês Ainda não foi para o canal Fica de olho Que semana que vem Ele já vai Porque o sorteio Vai ser perto do Natal Quem vai ser Presenteado No Natal Quem vai ser Quem vai ser Vamos ver Tá certo? E a Mary está mexendo Muito bem Porque ela está Comentando em vários Isso Então você precisa Só comentar Precisa comentar Seguir as regras Eu vou falar Das regras No vídeo Isso E se no caso No dia Surgir algum entrevisto Manda uma mensaginha No próprio vídeo Não posso participar Já está resolvido Não Não é assim Não Mas tem que me avisar Numa rede social Particular Pode ser por e-mail Porque se comentar Ali no vídeo Só Pode ser que eu não veja Ah verdade Eu vou mandar os números Só E daí Melhor mandar Antecipado Sim Antecipado Para eu já saber antes Tá bom? Ai viu Isso Eu pequei por sobre Não Mas é porque É que eu funciono De um jeito Né gente Então tem que funcionar Do jeito que o meu Criei aqui Porque senão sai Tudo 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 perdido Eu faço uma bagunça Aqui a nossa Fernanda Tava Ela é um abração pra ela Ah um abração pra Mary Aqui a Fernanda Tavares Ela manda Três joinhas E um monte de coração Ah é abração Minha querida Aqui a Nancy Marinha Deixa eu ver se a Nancy Tá escrita a pública Tá escrita a pública Nancy Marinha Não conheço o desapego Gostaria de conhecer Logo vai conhecer Tem dois vídeos aí Meus aí no canal Que já são Desapego número um Lote um Desapego lote dois Todos os perfumes Que foram negociados Vendidos Tem ali no Saiba Mais Toda a linha ali Tá tudo escrito Ah o que? É um pausa Que vovô quer água Ah tá Um momentinho Vovô quer água geladinha Pronto gente Meu pai é criado Estamos aqui na cozinha Então né Já está atendido Porque talvez calor Ele bebe bastante água também Ou homem se internava Poxa Por isso que não tem ruim Incrível E aí Tem mais um comentário Da Nancy Vamos lá Segui suas sugestões Primeiro né Vamos fazer bem aqui Você tem que ser inscrito público Tem que seguir umas regras A primeira regra de olho Tem que ser inscrito público Ela tá Ela tá Você tem que comentar No vídeo Que vai ser Da empresa Que vai ser sorteada Então eu vou avisar Então eu vou avisar um vídeo Quer ganhar sorteio Quer ganhar perfume Sem pagar nada Essa é a capa do vídeo Todo mês tem um vídeo assim E ali eu explico O que que você tem que fazer Pra ganhar o número de volta Você vai fazer um comentário Do jeito que eu orientar Naquele vídeo Você vai fazer um comentário Naquele vídeo E aí Esse comentário Vai gerar uma resposta Eu vou Um link pra resposta Nesse link Eu vou mandar seu número da sorte No dia do sorteio Que é ao vivo Eu vou fazer o sorteio Se o seu número for sorteado Você ganhou Não tem que pagar nada Pra receber seu presente Você vai escolher O perfume que você quiser Viu? É super simples Parece mais complicado Do que é Fica de olho aí Porque eu vou soltar Esse vídeo do sorteio Preste bem atenção Pra cumprir as regra de olho Que são muito simples A mais difícil É ser inscrita pública Tá bom? E aí depois É só torcer Pra ser a pessoa sorteada E participar ao vivo É participar E tudo isso tem que seguir As regra de olho Tá bom? Abraça Isso Aqui nós vamos Com o nosso querido Kit Carson Vamos lá Então Ao receber Trinta novas galinhas Em seu sítio Trinta novas galinhas? É Poxa Tudo poedeira Será? Provavelmente Disse as recém-chegadas A dona Noca Que é a dona A dona Noca Dona Noca Sejam muito bem-vindas Sejam muito bem-vindas Só peço um favor Não mexam com minhas minhocas Nossa Falar pra trinta galinhas Não mexendo as minhocas Falar pras crianças Dentro do supermercado Não vai na sessão de doce Falar pro bode Não coma aquele livro Dona Noca Também tá querendo Me crenca já Tá querendo mandar Mostrar quem manda Que coisa feia Tá louca Que recepção Pra as galinhas Pois é Abraça os likes No talo E praguejou o galo Tem um galo ainda No meio disso tudo E tem um galo No meio disso tudo Poxa A dona Noca É imograda Abração 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 E sentimentos As trinta Novas chegadas Pois é Vai ter briga Vai ter briga Vai ter careja Nesse galinha E aqui É hora de dizer tchau Ó hora de dizer tchau Gente Muito obrigada Por terem ficado até agora Ciscada no like Ciscada no like Não esquece De deixar o seu like Não esquece De se inscrever Quem avisa amigo é Olha Tem falado Anos e anos Aqui que já faz Mais de ano Que a gente dá sorteio Aqui né Que a gente faz sorteio Pessoal Se inscrevam publicamente Prestem atenção Nas regrinhas E boa sorte Para todo mundo Um abração Para todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia